Os destaques da edição de hoje foram o Dia do Obrigado e a matéria sobre o show Elis. Confira agora os outros destaques do seu Jornal Cidade durante a semana. Doar o nosso resumo. Na segunda-feira o Jornal Cidade destacou as novidades do E-Social. São vários departamentos hoje que o governo tem que você tinha que transmitir informação. Então com o E-Social, com essa plataforma, ela vai centralizar a informação do outro trabalhador. Ações de um contador ou do próprio empresário vai se limitar a uma plataforma só. Um outro destaque foram os colecionadores de literatura em quadrinhos. Eu passei parte da minha juventude aqui, da minha infância toda aqui. E sempre que eu posso eu estou comprando na banca, estou colecionando, sou colecionador. E hoje vim aqui comprar mais algumas coisinhas. Na terça-feira o Jornal Cidade destacou o trabalho de Maristela Moura, em homenagem ao Dia do Fotógrafo. Quando eu comecei a olhar a sociedade, o mundo de uma forma diferente, eu descobri que eu poderia ser uma fotógrafa. E aí as pessoas começaram a ter interesse no meu trabalho. Me chamar para tirar foto de aniversário, de 15 anos, de casamento. E aí eu comecei a trabalhar na área. Um outro destaque foi o trabalho de um papagrilo. Resolvi atuar nessa área específica só de barulhos internos de veículo. E não pensei eu que fosse dar tão certo. Deu muito certo. Os clientes são bastante satisfeitos com a gente, na área que a gente atua. E a gente faz a remoção de qualquer tipo de barulho interno do veículo. Na quarta-feira, o Jornal Cidade destacou as maquiagens de verão. A maquiagem para o dia, a gente tem cores mais neutras, cores mais tranquilas. Então assim, a gente imagina que, como são maquiagens para o verão, a gente se lembra do sol. Então a gente pensa nas cores quentes, naquelas cores que traz a harmonia. E a maquiagem de noite, a gente não perde aquele tom de noite. Traz um pouquinho de brilho, coloca mais um pouquinho de glamour nessa maquiagem de noite. Um outro destaque do Jornal Cidade foi para o preço do material escolar. Geralmente as listas são muito parecidas. E como o pessoal tem aquele hábito ruim de deixar tudo para a última hora, a gente acaba tendo alguns problemas com isso. Porque às vezes falta algum item, falta alguma coisa. Aí eu preferi vir um pouco antes para fazer esse levantamento e a gente aproveitar e já levar isso antes. Na quinta-feira, o destaque do Jornal Cidade foi para um projeto social que incentiva crianças e jovens a participarem do esporte. Os valores que eles ganham aqui, eles têm que levar para a vida, realmente. A mesma dedicação e disciplina que eles têm durante os crentes, para estar aprendendo, para estar melhorando, que eles consigam usar essa disciplina fora daqui, por exemplo, na escola. Temos um bom comportamento, conseguimos boas notas. Então a ideia principal do projeto é focar realmente na formação de caráter, auxiliar nessa parte e buscando sempre a formação do cidadão do bem. Um outro destaque do Jornal Cidade foi para as brincadeiras com as crianças que podem ser feitas dentro de casa mesmo. Dando como exemplo, a dança das cadeiras. Trabalhamos lateralidade, conhecimento corporal, esquema corporal, noção de espaço e tempo. E no final aqui, um jogo de basquete, mesmo sem ter materiais adequados, nós imaginamos, improvisamos e já trabalhamos com eles uma modalidade esportiva. E quem sabe daqui, de uma simples brincadeira, nós teremos grandes atletas para o nosso futuro do Brasil.